Basta iniciar o período mais seco do ano para que os sinais de fumaça comecem a ser percebidos, indicando que há focos de queimadas em algum lugar da cidade. E essa percepção visual no céu da capital também vem se repetindo na maioria dos municípios do estado. De acordo com os dados do monitoramento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre os dias 1º e 24 deste mês, o Piauí ficou na segunda colocação no ranking dos estados da região nordeste com o maior registro de focos de queimadas. Já são 641 focos, número maior que o registrado no último mês de junho, quando 473 focos de queimadas foram registrados pelos satélites. O Piauí já passou a ser primeiro lugar várias vezes em queimadas no Brasil, em áreas queimadas. Hoje nós ficamos em segundo lugar nordeste, mas somos ainda dos quinto primeiros lugares, nós estamos entre os quinto primeiros lugares em área queimada. Devido a esse início já do período quente, que é os berreobros em Teresina, que a gente sempre fala, quando a umidade está abaixo de 30, quando tem 30 dias sem chover e a temperatura acima de 30, a gente sempre calcula nesses 30, aí é preocupante. E essa preocupação está com o secretário Carlos Ribeiro, o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, para que a gente visite todas as comunidades de Teresina e prepare essa comunidade. A maioria das queimadas iniciam em locais como este, onde há acúmulo de lixo e de vegetação muito seca. Para evitar que o número de queimadas aumente ao longo do segundo semestre, a Defesa Civil do município tem feito fiscalizações nas regiões da cidade e pretende aumentar o efetivo do órgão para intensificar esse trabalho. Hoje nós somos cinco aqui, entre bombeiros civis, brigadista e socorrista, mas nós vamos preparar mais 25 para deixar preparado para uma situação de emergência, se houver uma necessidade. Tanto nas queimadas, que é o período que inicia agora, como também no período de enchentes. Esses brigadistas, esses socorristas, que entre eles tem bombeiros civis, tem socorrista, tem o brigadista, que é o brigadista florestal, que nós vamos especializar eles e para que deixe preparado para uma situação de emergência. A major do Corpo de Bombeiros também alerta sobre os perigos que as queimadas podem representar. Bom, primeiro as pessoas têm que ter em mente que essa época do ano está proibido qualquer tipo de foco de incêndio, qualquer ação que coloque fogo em vegetação. A pessoa pode estar respondendo por crime ambiental e as pessoas devem contribuir tirando fotos, filmando e denunciando essas pessoas, porque senão a gente não vai acabar nunca com essa cultura que se torna cada ano maior, da prática das queimadas e que traz prejuízos imensos para a fauna, para a flora, para a saúde das pessoas, trazendo até morte, até para as pessoas que fazem essa prática da queimada. Em algumas situações a própria pessoa vem a morrer, porque o vento muda rapidamente de direção e às vezes causa queimadura na própria pessoa que está praticando.